Antes de começar esse vídeo, quero avisar pra você entrar no meu Discord, é o primeiro link aqui na descrição pra gente jogar PUBG juntos E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais E aí galera, beleza? Aqui é o Beatdown e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Galerinha, esse aqui é um vídeo da nova série aí que eu vou estar trazendo pra vocês do PUBG É um guiazinho aí de lugares pra cair no PUBG E no episódio de hoje vamos ter a caverna no mapa Sunrock Exatamente a cave aí, a cavernona aqui no mapa Sunrock É um lugar muito interessante que eu fiquei muito surpreso quando eu caí aqui pela primeira vez no mapa Sunrock E hoje vamos falar de como cair nesse lugar, o que que tem de loot, como que é cair, como é que sai e tudo mais Então vamos pro vídeo! Então galera, pra começar aqui o primeiro passo do vídeo, né? Como cair na caverna, aonde se localiza a caverna? Bom, aqui como vocês podem estar vendo uma foto do mapa, a caverna se localiza aí ao próximo sul aí, né? Aí onde é que vocês estão vendo, aonde tá marcado E o meu avião aí vai tá passando nessa linha também aí, não muito longe Aí é só você pegar ali, mirar, cair ali como você cai em qualquer outro lugar E aí você tem que cair, galera, na caverna, o método pra você cair na caverna Você vai ter que pular bem dentro do buraco aí, como você tá vendo no vídeo Você tem que cair exatamente bem dentro daquele buraco E é uma caverna, galera, situada numa montanha, ou seja, ela tem um relevo por fora Ou seja, é uma montanha e dentro é uma caverna Dentro dela aí tem alguns monumentos, como vocês podem estar vendo aí, de pedra, né? E ao redor tem alguns caminhos de madeira pra decoração e tudo É um lugar que cai bastante gente até, galera, tipo, quase toda partida cai gente aí No vídeo, como vocês podem estar vendo, vai ter caído aí um cara e ainda tinha mais gente em cima Né? Como vocês podem estar vendo aí, eu tô pegando alguns itens Tô dando uma volta pra ver se eu acho o cara, né? E se eu achar o cara, eu já consigo matar ele, né? Tô preparando aí minha M16 E daqui a pouquinho eu já vou visualizar o cara aí E já vou encontrar ele pra matar Aí exatamente eu já achei o cara E eu continuo vasculhando aí Vejo se ele tem alguns itens E a cave, você não tem como sair, galera, pela parte superior Depois que você cai, né? A cave eu digo a caverna Depois que você caiu uma vez na caverna Você não pode mais sair pelo topo dela Não existe uma maneira possível A não ser que você esteja de flyhack, né? A não ser que você saia voando Não existe uma maneira possível de você sair pelo buraco por cima Você tem que sair de barco exatamente No vídeo aí mais pra frente eu vou mostrar como é que funciona Agora já falando um pouquinho sobre os loots dessa caverna Galera, os loots se situam A maioria deles, né? Nesses caminhos de madeira ao redor dos monumentos Como vocês estão vendo aí no vídeo Nessa parte eu tô aí procurando nos caminhos aí Itens, né? Pra me lootar Tô lootando a caverna inteira Agora que só sobrou eu dentro da caverna Normalmente é como eu já disse Cai alguns players aí Não cai muita gente Eu recomendo muito mesmo você jogar duo nessa caverna Você cair aqui com o seu duo Que tem loot pros dois Tem bastante loot aí Como vocês podem ver, né? Eu já achei umas duas AKs aí Acabo de achar uma M24 Tem arma pra caramba aí Geralmente tem CAR 98 Geralmente tem sniper E geralmente tem bastante metralhadoras É um lugar que eu realmente recomendo Galera, pra se cair Então aí eu tava dando uma looteada, né? Eu recomendo você sempre andar Nos caminhos de madeira Pra encontrar o loot E aí eu dou um tiro aí Só pra ver se eu chamo atenção E eu realmente chamei a atenção De um cara lá em cima Nessa hora é muito engraçado Assiste aí É, eu chamei a atenção dele E ao final consegui até pegar a kill dele Sem nenhuma mira aí Com a M24 E é mais ou menos isso Que eu tava falando, galera Depois de fazer essa kill Eu pego o jetski aí, né? Que você tem que sair da caverna de jetski Com esse jetski que vai tá aí Ou com o barco que vai ter E é um jetski aí Que você pode estar saindo da caverna Aí eu saio da caverna E vou reto lá, ó Eu paro aí Já subo em cima da terra E vou reto lá pegar os loots Só que eu não tinha me curado E aí eu vou parar aí Atrás de uma pedra Pra fazer a cura, né? Pra mim me curar Antes de começar a aparecer Pra todo mundo aí Pra fora do mapa Então, galera Considerações finais aí Sobre a nossa caverna, né? Sobre a nossa cave É um lugar muito bom de se cair Tanto no solo Tanto no duo Se você cair squad ali Com o seu squad inteiro Pode ser que algum do seu time Fique sem arma Ou fique com uma armazinha Mais ruim Mas sim, teria arma Pra todos os quatro Só não, talvez Uma metralhadora E uma sniper Pra cada um, né? Aí pode ser que alguém Fique com uma UMP E uma K E tal Assim, não com armas tão fortes Mas eu também recomendo Cair squad É um lugar safe Muito bom pra cair Tanto no solo Tanto no duo Quanto no squad E é mais ou menos isso aí Se você gostou Desse tipo de vídeo Galera, comente aqui embaixo Nos comentários Que eu vou estar lendo Todos os comentários Quais lugares você quer também Que eu faça vídeos nessa série aqui Sobre como cair Como lutear Onde tem os melhores itens E como é melhor lutear E cair nesse lugar Como vocês podem ver Ali no vídeo também Eu achei um colete 3 Então É um lugarzinho Bem bom mesmo Pra você cair Tanto solo O duo squad Recomendado Pelo Beatdown Então galera Se você gostou desse vídeo Vai deixando seu like E comenta nos comentários Qual vídeo você quer que eu faça E qual lugar Que você quer que eu faça Não se esquece De se inscrever no canal Deixar o like Mostrar pra todos os seus amigos De me seguir nas redes sociais Que estão todas na descrição É isso aí Eu já vou indo Um beijão Um abraço a todos Valeu Fui E aí